Por que você não faz outros códigos de barra, então? Porque aí, quando um exceder, você tem um outro. Mas sabe o que eu fiquei com medo? Você falou, é verdade mesmo, eu pensei nisso, fazer outros. Só que menor, porque daqui é muito grande. Porque assim... Me perdoa. Quando eu fiz esse, eu falei, mano... Não pode rir não, cara. O cara é deficiente, pô. Mas eu não tava rindo da deficiência. Dele, tava rindo com ele, né? Nunca ri de deficiência nenhuma.